E aí galera, beleza? Rafa é o 709 na área e aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo bom, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo de Minecraft, sim. Estou aqui para jogar um TNT Runzinho, bem de boa e também para mostrar o meu setup novo, que vocês devem estar me perguntando porque eu falei que ganhou o PC, então tem que mostrar o setup novo. Bom, vamos aqui ver uma parte de TNT Run, ficar aqui e falar com vocês. Bom, eu ganhei um PC novo muito bom galera, não que ele seja tipo, nossa, melhor de todos os tempos, mas eu achei que ele ficou muito bom e o preço não foi muito caro, sim. Não foi tipo aquele PC que você paga 10 milhões, 1 milhão de reais, tá ligado? Não, foi um preço justo por um PC bom, sim. E também vocês vão ver que os vídeos vão estar mais editados, né? Porque como eu vou ter um PC bom, eu vou poder renderizar, né? E renderizar mais rápido e também, renderizar mais rápido e também editar, porque tipo assim, é porque agora que o PC fica na minha casa, né? Porque antes eu ficava, tipo, porque o meu PC que eu tinha na minha casa era muito ruim, então eu tinha o único PC mais ou menos que eu tinha era o da minha avó. Então agora, como eu tô na minha casa, eu posso ter mais tempo pra editar e fazer tudo, né? E tipo assim, eu já instalei vários programas, né? Que são eles, tipo, aqueles lá, Sony Vegas, Photoshop, que é o mais Sony Vegas, Photoshop, Audacity, pra gravar o Dextor, né? E esses aí, né? E também, galera, que... Ai, não, droga. E também que o vídeo, como eu acho que eu já falei, vai estar mais editado, né? Então é isso aí, vamos lá, que eu vou falar o setup agora pra vocês, né? Bom, primeiro o... Nossa, cara, eu tô indo bem até no Interrun, né? Cara, nossa. E olha que eu só joguei, acho que poucas vezes esse jogo aqui. Bom, vamos lá. É, acho que são... Tenho que falar sobre seis coisas, né? Que eu tenho no PC. E vamos lá. É, primeiro o PC, ele tem uma... É... Uma placa-mãe da Asus, que eu não sei o nome. E eu vou tentar botar aí na descrição. Nossa, não. Nossa, cara, agora foi coisa de prova. É uma placa da Asus, que eu não sei como ver o nome agora, porque eu também não decorei. Porque a placa-mãe tem aqueles nomes... Ah, droga. Tem aqueles nomes gigantes pra caramba, né? E eu não decorei. Então tá. A placa-mãe é uma placa-mãe da Asus, né? É, que eu vou tentar por aí no vídeo. É, de... Processador é um i5, né? Tipo, não é o melhor processador que tem, mas é um i5... 33, 30... Né? Cara, tipo, não é o melhor que tem, o melhor processador. É um booster. Vamos ativar o booster aqui. É, uma... É, o i5, né? É, também... Porque, tipo assim, tem que ver o custo-benefício. Porque o i5, 33, 30... Não que ele seja ruim, mas ele é um processador bem bom, cara. Eu tô bem feliz com ele. É... E também, de placa de vídeo, é uma... GTX 650... De 1GB da Zotac, né? Porque, pra quem sabe, a Zotac é uma marca bem boa. E é uma GTX 650. Tipo, é uma placa de vídeo bem boa. Muito boa, cara. Roda... Tá jogando jogos, assim... Muito bom. Já eu instalei vários jogos. Inclusive, até mesmo Minecraft, eu já posso jogar com vários mods. E várias coisas... E várias coisas... Né? A mais. O que mais que eu tenho pra falar? São 8GB de memória. Né? É... É... Acho que é 2... São 2 de 4... 8GB de memória da G-Skill. É... 8GB... É um valor bom. Não é, tipo, nossa... Quanto? Mas... É bom. 16GB... Cadê? 8GB de RAM. É um valor bom. É... É... Eu... Cara... Eu... O gabinete é um gabinete meio... É... Não é um gabinete super foda e tal, mas é um... É... Tipo... É o gabinete que eu pedi o mais em conta, tá ligado? Que não fosse muito caro, mas que só coubesse tudo dentro, né? Tudo que eu quis iria, né? E... Daí... Se eu não achar o nome do gabinete, eu tiro uma foto e mostro pra vocês. Né? E... Eu acho que é isso, galera. Acho que eu já falei sobre tudo. Que precisava falar. Qualquer coisa eu edito aí o vídeo. E é só isso que eu tenho pra falar mesmo, né? Sobre esse negócio do setup. Que é só isso mesmo. É... Mouse... É teclado. É... Faltou isso. Teclado eu tô usando um... Ah, droga. Aqui de novo. Teclado eu tô usando um teclado da... É... Da... Pã? Calma aí. Ué? Por que que não tá indo? Ah, sei lá. Mas de teclado eu tô usando um teclado da... Razer, né? Um teclado... Não lembro o nome qual que é, mas é... Da Razer. Eu vou mostrar pra vocês também. E o mouse da Razer. Por que é da Razer? Porque, cara, a Razer é foda. A Razer é Razer, cara. E, galera, é só esse mesmo vídeo de setup pra mostrar pra vocês. Né? Então, é isso. Até a próxima. É... Esperem por mais jogos que eu vou postar. Que eu já tenho instalei alguns jogos a mais, né? Mais jogos. E é isso, galera. Até a próxima. Fui. Falou. Tchau. Eeeeee... 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 Eeeeee...